Atornou o compressor Sempre, Gabriel, encontre refúgio no Jardim Pazinho. Que merda! Os zumbis entraram, você tá bem? A dor de raiva corre por nossas feias. É assim que o universo nos mostra nosso mal. Olha, só porque tá falando engraçado, não quer dizer que faça sentido. O espírito do universo massacrou minha felicidade. Portanto, também devo massacrar. Todos que perturbarem meu Jardim da Paz, devem morrer! É a voz doendo a bezerra, né? Você fez isso, né? Eles só tuturavam a bem e não tinham o direito de matá-lo. Oi, eu sou o Goku! Ah! Oi! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu pegar uma arma aqui. Cadê vocês gás? Vem cá Filha da puta Deixa eu achar uma comida Não tem nada para comer aqui Não 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 tem nada para recuperar minha vida Poxa Chique Time Oh filha da mãe Neshi E aí, a maníquia. Como é que defende, porra? Pega isso! Pega isso! Ai, Nick! Não, Nick! Não, você jogou o suco! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pronto, peraí a vida, agora preciso pegar aquela arma. Ah, Katana, não! Cadê a arma? Cadê a arma, mano? Aqui! Caralho! A doze aqui. Vem, Goku! Ai, que merda! Minha da puta! E aí Vai ser verdade! Estou pronto! Hummm... Man! Oh, descasso! Oi! Cadê o... Cadê o riff? Ah, pistola! Vai por si mesmo! Oh, descasso! Uai! Man, eu preciso recuperar a vida! Uff! Preciso pegar uma arma! Uff! Na cabeçada mesmo! Oh, velho, cheia da puta! Hummm... Pera lá, volta! Uff! Não! Uff! Nossa, estou vendo ele! Cadê ele? Uff! Matei por ele, boss! Mendo, bosta! Por que me abandonaste? Joto da minha cueca! Meu filho me trocou por um vendedor de geladeira! Meus filhos... Guiaram... Moleques mal guiados! Agora é isso! Uma maldita epidemia de zumbis! É isso! Espero... Muchas maluco... vives! Vai se pegar? Seu merda! Fragility Fragility